Olá, veja hoje aqui no TVL Notícias. A importância das redes sociais na elaboração do currículo e na recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Projeto de lei que concede áreas de terras para ampliação do Museu da Cerveja foi aprovado na sessão ordinária da Câmara. O programa especial da TVL aborda a vida e os desafios como colonizador de Dr. Blumenau. A diferença entre a fundação da cidade de Blumenau e a instalação do Hospital Santo Antônio é de apenas 10 anos. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. Com a situação de pandemia e a necessidade de isolamento social, criminosos estão se adaptando e criando cada vez mais formas de atacar e explorar vulnerabilidades de pessoas, empresas e autoridades. Em Santa Catarina foram detectados golpes envolvendo a criação de perfis falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens. Para reduzir esse tipo de ataque, a Polícia Civil e o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina elaboraram algumas dicas de segurança que podem ser acessadas através da internet. E denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp 48 988 44 0011. As coincidências históricas do Hospital Santo Antônio com a cidade de Blumenau. Acompanhe as informações sobre o assunto com Vilmar Minosso. Nesta quarta-feira, 2 de setembro, data histórica. É o aniversário da cidade de Blumenau, completando 170 anos. Parabéns aos blumenauenses e àqueles como eu escolheram Blumenau para viver. Um deles é o empresário Jorge Essenzi. Como é que o senhor define essa data de 170 anos mais um dia para comemorar o aniversário de Blumenau, Jorge? Blumenau é uma cidade muito querida. Todos que aqui convivem e todos que aqui chegam, mesmo para passar alguns dias, não esquecem da cidade de Blumenau. Blumenau é uma cidade fantástica, é uma cidade acolhedora, é uma cidade importante economicamente. A sociedade como um todo, ela é universalizada, é uma sociedade desenvolvida e todo mundo se sente bem convivendo no dia a dia com as pessoas da cidade. Blumenau completa 170 anos, mas o Hospital Santo Antônio, que é uma casa de saúde tradicional aqui da cidade, completou agora, no último dia 22 de agosto, 160 anos. A diferença para o aniversário da cidade e para o hospital é de apenas 10 anos, o que também é motivo para se comemorar. O senhor que é o presidente do Conselho Curador do hospital. Mais uma joia para a cidade. Na prática, o Hospital Santo Antônio, ele tem prestado nesses 160 anos um relevante serviço na área de saúde. Então, não há quem nos conheça, quem não tenha ouvido falar do Hospital Santo Antônio, inclusive a nível de Estado, inclusive a nível de Brasil. O Hospital Santo Antônio, ele é referência, foi referência no passado em muitas atividades dentro da saúde, atividades hospitalares que tratam da saúde. Então, é uma conjugação da cidade que o Dr. Blumenau criou e por natureza, o Dr. Blumenau também foi o criador do Hospital Santo Antônio em 1860. Agora, Jorge, atualmente, como é que está o trabalho, inclusive em meio a essa pandemia, a prestação de serviços do hospital? É, nós estamos passando por um período bastante conturbado. Parece que estamos um pouquinho, um pouco mais tranquilos. No início da pandemia, lá em março, estávamos todos perdidos, não sabíamos o que poderia acontecer. Então, no momento, inclusive a parte médica, a enfermagem, que está na linha de frente do atendimento, eu diria que essa equipe está um pouco mais confortada, vamos dizer assim, porque nós temos um pouco melhor domínio a respeito dessa doença. Sabemos muito pouco, não sabemos nada, mas nós estamos vencendo esse desafio também. As nossas UTIs, graças a Deus, nós estamos com menos de, por volta de 50% dos leitos ocupados e, à medida que os dias passam, menos pessoas entram para atendimento no nosso hospital, que é o Santo Antônio. Ok, muito obrigado ao empresário, presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, Jorge Sense. O Hospital Santo Antônio, que está com a campanha virtual A Vida Não Pode Esperar. Você pode colaborar na conta da agência ViaCred, que aparece aí na tela do seu televisor. O projeto Pescar existe há 44 anos e está presente em 10 estados do Brasil e em países como Argentina, Paraguai e na África. Em Blumenau, o projeto é aplicado pela Fundação Fritz Miller e tem o objetivo de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para o acesso ao mundo do trabalho, através de estímulo ao desenvolvimento pessoal e qualificação profissional. Por conta da pandemia do coronavírus, o projeto Pescar foi adaptado e está sendo ofertado de maneira virtual. E a necessidade, neste momento, é de voluntários para entrar nas questões de desenvolvimento profissional, como empreendedorismo, finanças, gestão de pessoas, contabilidade e logística. Os voluntários podem ser professores ou empresários, ou ainda especialistas nas áreas de negócios. Para saber mais sobre o assunto, basta acessar o site da Fundação Fritz Miller. Acompanhe agora o resumo da reunião da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, reunida na manhã desta terça-feira, analisou 17 proposições, 13 tiveram pareceres favoráveis e 1 encaminhada para análise jurídica, 3 ficaram pendentes. Destaque para análise do projeto de decreto legislativo 1247, que aprova as contas da Prefeitura de Blumenau do exercício financeiro de 2018. Outro destaque ficou por conta do parecer favorável do projeto de lei 8.112, que declara de utilidade pública o grupamento de veteranos da Polícia do Exército de Brasília. Outra comissão reunida foi a de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, que analisou 12 proposições. 9 tiveram pareceres favoráveis e 4 retirados para vistas. O destaque foi para análise do projeto de lei 8.112, que obriga os poderes executivo e legislativo a informar os custos do processo de produção e veiculação de publicidade em veículos de comunicação. A próxima reunião, tanto da Comissão de Finanças quanto da Comissão de Constituição, acontecerá na próxima terça-feira. Assista a seguir. A importância das redes sociais na elaboração do currículo e na recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Projeto de lei que concede áreas de terras para ampliação do Museu da Cerveja foi aprovado na sessão ordinária da Câmara. Vamos ao breve intervalo. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. A sessão ordinária ocorreu de forma remota. Nas votações, os vereadores aprovaram 35 requerimentos, três projetos de decreto legislativos que conferem a Comenda Municipal do Mérito em Educação, professor Rubens Fredel, foram aprovados em redação final. Ainda, outros três projetos de lei do Executivo foram analisados. Destaque para o projeto de lei 8.119, que concede áreas de terras para ampliação do Museu da Cerveja, na Praça Ercílio Luz. A próxima sessão ordinária ocorrerá na quinta-feira, às 9 horas. Ajudante de eletricista, carpinteiro, cozinheiro, farmacêutico, motorista de caminhão, pedreiro, professor de inglês, recepcionista e vendedor. Estas são algumas vagas de emprego que estão abertas em Santa Catarina. Segundo um relatório divulgado pelo Sistema Nacional do Emprego, o CINE, que vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, são mais de 3,7 mil oportunidades para diversas funções no Estado. Para acompanhar as vagas disponíveis ou se candidatar, o trabalhador pode realizar o seu cadastro via site Emprega Brasil ou pelo aplicativo Cinefácil. E veja agora como usar as redes sociais para uma recolocação no mercado de trabalho. Com a pandemia, muita gente perdeu o emprego e muitos estão buscando uma alternativa para a recolocação no mercado de trabalho. Diana Vota é especialista na recolocação profissional. Como é que faz para quem perdeu o emprego voltar ao trabalho? Uma das primeiras coisas que a pessoa deve pensar é em estruturar o currículo dela, definir um modelo mais assertivo e buscar fazer uma linha do tempo da trajetória profissional para identificar as palavras mais assertivas que venham de encontro à sua área de atuação para colocar no currículo. Como é que se faz para elaborar um bom currículo, um vídeo currículo? Um currículo, um bom currículo, ele precisa ter as palavras-chave, então ele precisa trazer realmente um resumo das suas principais habilidades técnicas, aquilo que você realmente conhece, aquilo que é a sua experiência que você domina. E o vídeo currículo, o importante dele é você trazer algo além do seu currículo, ou seja, é uma forma que a empresa tem de entender um pouco melhor como é que é a sua comunicação, como é que é a sua desenvoltura, e também você pode trazer algumas outras questões como quais são os seus objetivos futuros de carreira, o que você espera da empresa que você quer entrar, quais são os seus valores, então você consegue trazer algumas coisas além do teu currículo, das suas habilidades técnicas para a empresa avaliar. A tecnologia é fundamental. Como estruturar as redes sociais para buscar o emprego? Bom, a principal ferramenta aí é o LinkedIn, a principal página, rede social hoje profissional, então a gente percebe que teve um aumento aí da procura de profissionais para estruturar melhor o seu LinkedIn, e a maioria das empresas e dos profissionais de RH estão nessa rede. Então, além, claro, de fazer o cadastro nas consultorias, nos sites, que acaba sendo padrão. Como funciona a preparação para os processos seletivos? Bom, na verdade, o importante hoje é entender que as empresas, com todas essas questões que têm da pandemia, do isolamento, elas tiveram também que reformular a forma como elas buscam profissionais. Então, o processo acaba sendo mais virtual, e por isso a gente percebe que os processos também, eles acabam sendo mais complexos, acabam tendo mais etapas. Então, muitas vezes as empresas optam por uma ferramenta que traga também uma avaliação de personalidade, para identificar realmente quais são os valores desse profissional e ver se eles batem com os valores da empresa, antes até de conhecer as habilidades técnicas do currículo. Diana, qual é o profissional que tem hoje mais dificuldade para a recolocação no mercado de trabalho? Hoje a gente percebe que os profissionais acima de 60 anos estão tendo mais dificuldade, justamente pela questão de ser do grupo de risco, e porque foram os que mais sofreram com essas questões de desligamentos e tudo mais. Muito obrigado a Diana Vota, ela é consultora em recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Vilmar Minosso, para o TVL Notícias. Quem foi, doutor Blumenau? Sua vida, seus desafios como colonizador. Este foi o tema central da entrevista com o secretário de Cultura do município, Rodrigo Ramos, no programa TVL Comunidade. Durante o programa, o secretário também falou da singela homenagem aos 170 anos da cidade. Acompanhe um trecho da entrevista. Um empreendedor, um homem que aceitou desafios, a gente tem que entender os contextos históricos e sociais do final do século XIX, de todas as construções sociais da Europa e de transformações do mundo, da revolução industrial, e ele se despoja dessas transformações e aqui tenta construir uma nova pátria, se refazer como cidadão, como homem, como ser humano, e consegue, juntamente, através desse sonho, liderar um processo de construção de uma sociedade que a gente tem hoje, o reflexo daquilo do passado. Então, é uma pessoa empreendedora nesse sentido. As homenagens prestadas ao fundador aconteceram no Mausoléu, seguindo as orientações de segurança. Ainda assim, foi feita uma homenagem também às pessoas afetadas, e acho que isso serve a todos nós nesse ano em relação à Covid. E a data de hoje, a passagem do 2 de setembro, que sirva, nesses 170 anos, de reflexão para a cidade que a gente quer para o futuro, para os nossos anseios, para os nossos desafios, e principalmente para a nossa empatia. Nós precisamos aprender, e o doutor Blumenau talvez tenha deixado isso como lição para todos nós, que é importante sermos empáticos. Se ele não tivesse sido uma pessoa empática, talvez ele não tivesse tido a companhia de tantas pessoas que acreditaram no sonho e no projeto dele de construir essa cidade. Então, que sejamos empáticos, talvez seja o melhor presente que a gente possa dar no aniversário da cidade para cada um. Sejamos empáticos. Blumenau, 170 anos de história. Acompanhe agora uma singela homenagem da TV Legislativa para a nossa cidade. Cidade de muitas festas, das flores, das paisagens, cidade que enfrenta diversidades, o frio e a seca, as enchentes. E agora a pandemia. A cidade que se reconstrói, se reinventa através de seu povo guerreiro, do seu povo festeiro, desse povo hospitaleiro, que vive e convive com o irmão, que passou esse ano pelo comércio fechado, pelo isolamento social. Pessoas estão se adaptando a não mostrar o sorriso pela boca. Afinal, a máscara essencial para a proteção da saúde não deixa ver. Mas é através dos olhos que podemos ver a alegria de viver em Blumenau. Aqui é a terra de tradição, de cultura e apreciação. Terra que valoriza a gastronomia, os costumes e a força de cada um. Quem nasceu ou adotou Blumenau para viver? Quem diria que lá em 2 de setembro de 1850, a história dessa majestosa Blumenau, amada por todos, estava começando. E que hoje segue adiante, desenvolvendo pessoas e empresas e proporcionando conquistas. Parabéns, Blumenau, pelos 170 anos de história. Bacana. Parabéns, Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.acc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVR Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.